Olá amigos que acompanham o nosso canal de moto e turismo, meu nome é Maurício Fortunato e no vídeo de hoje eu trago para vocês um passeio que nós fizemos no dia 7 de maio de 2022, é um sábado e estamos saindo aqui de São Cristóvão onde eu moro, passando aqui no pavilhão de São Cristóvão, subindo aqui o viaduto, porque nós estamos indo para Casimiro de Abril e o caminho é por Niterói, então a gente tem que pegar aqui a ponte Rio-Niterói, começou o dia com um tempo um pouco fechado, você vê aí algumas gotinhas de chuva caindo, mas a previsão é que o tempo ia melhorar e a gente confiou e realmente aconteceu. Vai comigo aqui o amigo Flávio, com a sua esposa Williana na moto BMW F850 Adventure e nós estamos indo para Niterói e hoje nós vamos conhecer dois amigos que se juntaram aqui a gente, que são inscritos aí no nosso canal, que entraram em contato com a gente através do Instagram e colocaram aí o desejo de passear junto conosco e vamos conhecê-los nesse passeio. Então nós marcamos o encontro lá no primeiro posto Shell da rodovia Niterói Manilha, assim que sai da ponte, a gente pega a BR-101, que é a chamada ali de rodovia Niterói Manilha e a gente vai encontrar com eles então ali no primeiro posto Shell dessa rodovia. E agora a gente está dando a volta aqui na Avenida Francisco Bicalho, no Rio de Janeiro, passando em frente aqui a antiga estação de trem da Leopoldina e seguindo aqui para pegar a ponte Rio Niterói, aonde estamos agora. Então a gente vai aqui pela ponte e na saída da ponte tem quatro saídas, são quatro bifurcações, aliás são duas bifurcações, é uma para a direita, uma para a esquerda e cada uma delas se divide em mais duas e para pegar a BR-101 é a esquerda e depois lá à frente também a esquerda. Isso acontece logo depois que a gente passa aí do pedágio. Agora você vê que o tempo já melhorou, parou a chuvinha que estava caindo e a partir de agora o tempo vai melhorar cada vez mais e vai fazer um dia de sol muito legal aí para a gente dar esse passeio. E da minha casa, ali em São Cristóvão até o posto de gasolina, onde foi o nosso encontro, são apenas 20 quilômetros, então é bem próximo, só 13 quilômetros são aí da extensão da ponte Rio Niterói. E nós vamos, como eu disse, encontrar dois novos amigos, o Orlando com uma BMW R1250 Premium e também o amigo Jefferson, que é conhecido também do Orlando, amigo dele e vai se tornar nosso amigo a partir de agora. Também vai junto conosco aí também com uma moto R1250 Premium, então nós vamos aqui nos encontrar. E agora saindo aqui da ponte, como eu disse, esquerda a esquerda, chegamos aqui na BR-101, que nesse trecho é chamada Rodovia Niterói-Manilha, e já já a gente chega ali no posto Shell, que é bem próximo logo a essa saída. O cuidado é que aqui tem que, assim que passa essa saída aqui, tem que pegar logo a direita, porque senão não tem mais entrada para o posto. E ali é o posto Shell, onde a gente vai parar, tomar um café e conhecer ali os novos amigos e daqui partir em direção então a Casimiro de Abreu. E Casimiro de Abreu fica apenas 133 quilômetros lá de São Cristóvão, da onde nós saímos. Então é um passeio bem interessante, rápido e curto e bem agradável. E aqui chegando ao posto Shell, já dá para ver ali as motos dos amigos que já estavam aqui nos esperando. E aqui a gente vai tomar um café e seguir viagem. Então fica aí com algumas fotos e daqui a pouco a gente volta então. Agora vamos seguir então aqui pela BR-101, rodovia Niterói-Manilha. Agora já vão aqui o comboio de quatro motos, né? A minha R-1250 Adventure, duas R-1250 Premium e a do Flávio, a F-850 Adventure também. Então a gente está seguindo agora pela Niterói-Manilha. Como eu disse, são 133 quilômetros lá de São Cristóvão. Então aqui são mais 113 quilômetros até a gente chegar em Casimiro de Abreu. E Casimiro de Abreu é um município bem interessante, com algumas coisas peculiares e alguns pontos de interesse que eu coloquei aí no nosso roteiro, que são bem interessantes, são agradáveis. Então a nossa programação, primeiro dá uma paradinha no portal da cidade. Aqui agora pegando a direita, a gente continua aqui na BR-101, fugindo ali do trânsito de Itaburaí. A gente passa aqui por fora e continua na BR-101. Mas como eu dizendo, então a nossa programação era chegar ali na cidade, parar no portal. Tem um portal decorativo ali da entrada da cidade, para tirar ali algumas fotos com as motos. E logo depois seguir para a pracinha, a pracinha principal da cidade, que é a Praça Feliciano Sodré, onde tem a estátua do poeta Casimiro de Abreu, que nasceu ali na cidade e acabou dando nome ao município. Então essa é a nossa programação. E ali na Praça da Cidade, na Praça Feliciano Sodré, tem também a paróquia Nossa Senhora da Saúde. Então agora estamos aqui na BR-101 e, como eu disse, são somente 113 quilômetros o trânsito bom. A gente agora já com o sol, veio aí as nuvens já praticamente todas foram embora. E fez aí um dia bonito de sol para a gente dar esse passeio. E até calor, né? Estava bem calor. Mas a gente está aí com a jaqueta de verão. Então foi muito complicado. Mas a estrada da BR-101, nesse trecho, está bem conservada. Nós não tivemos nenhum problema com buracos, nem irregularidade na pista. Na sua maior parte, ela está bem conservada. E aí a gente tem várias possibilidades aqui na BR-101 de passeios, como outros que você já deve ter visto aí no canal. Já passamos muito por aqui, né? E é interessante. E aqui a gente já está quase chegando na entradinha de Casimiro de Abreu. Que fica à direita, né? Aqui no próprio sentido em que nós estamos indo. À direita tem a saídinha para o portal da cidade. E ali na própria rua do portal, seguindo em frente, a gente chega na praça principal, que é a praça Feliciano Sodré. A única alteração que teve, você vai ver agora aí adiante, quando a gente está chegando no portal, é que o plano de fotografar ali não pôde se realizar, né? Porque a gente chegou e o portal, ele estava em obras, né? Um portal que era bem bonitinho. Espero que estejam fazendo aí alguma coisa melhor, porque ele estava todo cheio de tapumes, né? Eu até vou fazer um sinal aí para o pessoal, que não dá para parar, porque não tinha realmente nada legal. Olha, o portal está totalmente em obras aí. Mas nessa rua principal, a gente segue até a praça Feliciano Sodré, ali a gente vai parar. Vou fazer algumas imagens com o drone, né? E vamos fazer ali algumas fotos, né? Da estátua de Casimiro, da igreja que tem ali, Nossa Senhora da Saúde, né? É uma cidade bem acolhedora, bem interessante. À direita aqui já está a praça Feliciano Sodré. A gente está passando em frente à estátua agora de Casimiro de Abril. Então fica com essas imagens aí do drone, as fotos que a gente fez. Daqui a pouco eu volto para mostrar mais detalhes aí da cidade. A gente está passando em frente à estátua agora de Casimiro de Abril. A gente está passando em frente à estátua agora de Casimiro de Abril. Deixando agora a praça Feliciano Sodré, o nosso próximo destino é bem pertinho aqui da praça, voltando aqui em direção à BR-101. Acho que não chega a dar um quilômetro e meio aqui da praça, né? A gente volta aqui para essas ruazinhas, indo em direção à BR-101 da onde a gente saiu. E lá na frente a gente vai encontrar então a antiga estação de trem de Casimiro de Abril, que é essa que está aí adiante. Ela estava em obra também, tem um tapume em volta, mas deu para tirar algumas fotos. E essa praça também a gente parou as motos aqui. Eu fiz também algumas imagens com drone aqui dessa região, bem interessante. É mais uma estação de trem que a gente visita, infelizmente desativadas. Espero ainda aí que um dia voltem a funcionar. Tchau. 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 Agora a gente vai atravessar aqui a linha do trem, né? A linha ferre que passa aqui e logo depois ali, atravessando a BR-101, está logo do outro lado, nós vamos dar a parada para o almoço e vamos almoçar num lugar bem interessante também, que eu acabei colocando aí no roteiro, que é o hotel e churrascaria Patropi. É uma churrascaria que funciona ali dentro também, tem um hotel e é uma churrascaria no sistema por quilo. Ela fica logo aqui em frente, a gente volta aqui na BR-101, anda um pouquinho mais adiante, mas do lado esquerdo, do outro lado da rua está a churrascaria. Comida boa, surpreendeu a gente, né? A qualidade da comida, achei bem interessante e a gente então parou aqui para depois seguir viagem para o nosso próximo ponto, que eu vou mostrar para você ali mais adiante. Então fica aí com as imagens da churrascaria, daqui a pouco eu volto mostrando o desenrolar do nosso passeio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora depois do almoço nós seguimos aqui pela BR-101 para a parte mais legal do nosso passeio, a parte mais bonita do dia, que foi visitar a antiga estação de trem também de Rocha Leão. Rocha Leão é um distrito da cidade de Rio das Ostras, aqui no Rio de Janeiro, e ali também tem uma estação de trem desativada, onde tem um pequeno museu, e ali a gente fez imagens bem legais também com drone, né? E ali no entorno tem várias atrações. São apenas 24 quilômetros aqui do restaurante até lá, e ali tem um museuzinho, tem uma praça do trem, com um trem em miniatura, onde tem um artesanato, tem a capela Nossa Senhora da Conceição, que fica no alto ali de uma colina. E é um lugar muito bonitinho. Pena que eu não filmei a chegada ali, porque a bateria da câmera acabou terminando um pouquinho antes de eu chegar, mas na volta, na saída, você vai ver o caminho de volta, e vai ver que é bem pertinho também da BR-101. Então fica com essas imagens, e depois eu volto então com você com a nossa saída dali, mostrando o final do nosso passeio. Música 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 Agora estamos chegando aqui ao final do nosso passeio, passeio agradável, esse sábado dia 7 de maio de 2022, e aqui deixando então a estação, a antiga estação de trem de Rocha Leão, aqui distrito de Rio das Ostras, né, então estamos deixando aqui a estação, e ela fica bem pertinho da BR também, você vai ver aqui pelo caminho de volta, né, que eu não consegui filmar na chegada, mas essa é apenas essa rua que liga aqui já no alto aqui com a BR-101, então chega aqui, a gente chega na BR, e aí vai então retornar, então foram no total de, na minha casa até aqui, 157 km, né, e agora vamos então fazer o caminho de volta, e a gente ainda vai dar rapidamente uma parada no queijão de Silva Jardim, para fazer um lanchinho, e aí você vai ver a volta já anoitecendo, eu vou deixar contigo essas imagens aí da BR-101, nesse dia bonito, e depois algumas imagens noturnas, né, você vai ver a iluminação do farol, da moto, como é bem eficiente, né, e eu agora deixo com você aquele pedido que eu sempre faço, né, se você gosta de moto e turismo, se inscreve no canal, se você gosta aí dos nossos vídeos, né, se inscreve, acompanha, ativa as notificações, e indica para os amigos, né, se você conhece alguém também que gosta de moto, gosta de turismo, a gente está sempre colocando algumas viagens, né, e tem o nosso canal aí no Instagram, canal de moto e turismo, no Instagram você também pode seguir a gente, e agora deixamos aqui o queijão, e já anoitecendo, né, e a gente vai fazer esse percurso aí um pouco mais, então fica com essas imagens, né, segue a gente lá no Instagram também, e não deixa de recomendar, compartilhar, né, você ajuda então no crescimento do nosso canal. Tem mais vídeos que vem pela frente, tem a viagem que nós fizemos agora, é, no finalzinho de maio, né, essa viagem vai render muitos vídeos, a gente foi até bombinhas, então ativa as notificações para você receber aí o aviso da postagem desses novos vídeos que vão chegar aí no canal, tá legal? Então é isso aí, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e não esqueça, nunca é tarde pra começar a andar de moto.